Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. E agora com a nova plataforma, já com dois cursos de estreia, mais informações na descrição do vídeo, tem os links logo abaixo para você conhecer os novos cursos. Bom, eu vou clicar 5-0 e vamos tentar jogar de forma mais intuitiva aqui para esse 5-0 sem bônus. Tem que ser um pouco mais rápido, do tipo, joga primeiro, pensa depois. Claro que nós não estamos jogando sem pensar, mas jogar de forma mais intuitiva não dá para conferir tantas análises. Vamos jogar aqui, opa, já vem um sideline. Vou jogar esse, não sei se o ficha jogaria assim, mas eu vou jogar. Tudo bem, eu vou atacar direto. Não vou... Agora tem umas entradas aqui, ok. Aparecendo mesmo uma lapinha, ele está com o peão. Esse talvez seja importante. Vamos jogar aqui para... Criar um certo perigo. Pispé 7. Eu já estou com ideias de G5 aqui. Opa, agora eu vou aproveitar esse momento. Ele vai jogar cavalo E4. Vou tomar primeiro. Cavalo E4. Cavalo E4, né? Rock, cavalo E4, F5. Vamos lá, eu vou jogar com o rock mesmo. Ele vem com o cavalo E4. Eu vou jogar F5 já. Agora eu vou ser um pouco agressivo aqui, hein. Vamos lá. Quero cutucar esse cavalinho aí. Vai ficar muito aberto, meu rock? Vai tomar com cheque ali. Vamos jogar H5. Tá me lembrando uma partida do Shirov. Que ele jogou uma francesa e colocou os peões todos na quarta linha. Quero jogar G4. Pode ser que ele tenha sacrifícios aí futuramente. Bom, acho que eu posso jogar aqui. Vai ficar um pouco mais agressivo. Ameaçou tomar. Fazer um sacrifício intuitivo. Como eu estou no modo intuitivo, são duas peças. Vou jogar G4 antes. Eu estava pensando em cavalo D4, torre C2. Mas esse aqui é bom. Agora talvez eu tome de F ou de H mesmo. Não sei. De F... F a torre joga. F a torre joga, mas o bispo dele joga também. A dama entra logo aqui, né. Vamos tomar assim, deixar um pouquinho mais fechado. Parece que... Agora eu vou tomar com cheque. Cheque. E vou tomar aqui, né. Se ele não tiver uma entrada, ele vai tomar aqui, talvez. Eu vou tomar. Abandonou. É. Ganhei uns pontinhos aqui. Deixa eu ver se eu voltei para... Ainda estou abaixo de 1900. Aqui é muito difícil ganhar rating. A gente perde fácil os ratings aqui. Jogando nesse 5-0. Que o maior rating é... 2-500. Só tem um com mais de 2-500 nessa modalidade. Então vamos dar uma analisada nisso aqui. E... Para saber mesmo o que o Fischer jogava, eu vou... Vou fazer uns estudos mais aprofundados. Vamos levar a partida para o chess.com. Bom, então é 4-C5. Bispo-C4. Uma sideline muito comum. Eu joguei a 6. Não sei se o Fischer enfrentou esse tipo de sideline. Como ele era jogador de D6, né. Talvez ele mantivesse aqui com D6, cavalo, G6. Jogar aquele sistema que parece uma inglesa, né. Mas vamos ver aqui com E6. Olha a quantidade de vitórias. Realmente despretencioso esse sistema aí contra a siciliana. Mas muita gente joga. A6 é o terceiro lance. Pode transpor para uma Kahn. Talvez de forma melhorada. Porque aí ele já definiu o Bispo em C4. Se ele jogar aqui... Seria uma Kahn que ele acabou de jogar bispo C4. Não é nem um pouco a melhor variante. Então a gente faz um tempo útil. Mas ele se mantém no campo ali da Alapim. Ou semi-Alapim, né. Vamos chamar assim. Tem uma partidinha aqui. O jogador jogou B5. Mas é muito pouca partida já nesse ponto. Quando o relatório ficou pronto ali. A posição ficou muito confortável. Aqui tem quatro vitórias de pretas. Aqui já tem alguma transposição. A ideia dele é boa. Que é jogar... Como se fosse uma Rui Lopes. Fazer o centro aqui em D4. Aqui o E5. É onde sai da teoria do que já foi jogado. Apesar de não poder ser considerado uma teoria. Porque é uma partida. A teoria vem da prática. À medida que vai sendo jogado mais vezes um lance. Você diz que esse lance é o lance teórico. Não só jogado como analisado. Alguns lances são mais conhecidos. Isso seria a teoria. Mas não que você não possa criar uma teoria nova na hora. Ou em casa. E um dia esse lance ser bastante jogado. Vai ser teoria. Toda teoria começou com a primeira vez que foi jogado aquele lance. Alguém viu. Ou alguém jogou de novo. Por conta própria. E aquele lance foi se repetindo. E se tornou teoria. Aqui não temos partida nenhuma. Vamos seguir aqui com esse modo análise. Está dando um jogo aqui mais ou menos equilibrado. Vai aparecer um negativo ali. Significa que está inclinando para as pretas. Desenvolvi bem a ala da dama. Bispo S7 não foi tão preciso. Melhor ter tomado logo. Ele poderia jogar D. Toma C5. Simplesmente. Fazendo eu ter perdido um tempo. Mas continuaria bem igualado. Agora esse aqui. Eu tomei nesse momento. E. Joguei Roque. Então joguei com D6. Torre E1. Agora vamos ver. Cavalá 5 D6. Continua sendo. Um lance excelente. Olha só. Que depois. Vamos supor que ele capture. E ele está jogando a posição de peão isolado. Tem a compensação. Tem um bispo aqui. Tem um cavalo vindo para E4. Mas. Seria uma boa opção. Eu preferi jogar. Um lance mais. Alternativo. Que ele chamou de excelente. Mas está ali aparecendo. Bem cotado ali na análise. F5. Ele não tomou. Ampassant. Talvez fosse o mais esperado. E eu poderia tomar de cavalo. Até peão. O Engino e Cogito. Mas acho que de bispo também era uma possibilidade. Cavalo B3. Ele vem segurando. E eu ia ficar com a coluna. Mas ele não tomou. Jogou cavalo F1. Em precisão. Bom. E aqui vamos ver. G5. Ele disse que é bom. Vantagem continua ali. Boa. Foi um pouco agressivo. Vamos ver o momento. Da intuição ali. Se vai valer. H5 é bom. Ele não gostou muito não. Pela avaliação. Baixou ali. Mas continua negativo. E agora vem. Cavalo E3 é excelente. Bispo B3 é melhor. Esse é um erro. Se ele não gostou nem um pouco. Ele considerava cavalo A5. Parece que esse aqui. Tem lógica. Porque eu posso tomar e entrar em C4. E estou defendendo aqui. Caso tome. Bispo captura. Excelente a posição. Tenho casas. Um pouco aberto aqui meu rei. Mas como é que ele entra. Estou jogando G4. Mas vamos ver o que aconteceu. Eu joguei cavalo F4. Já estava de olho ali. Esse foi um erro. E vamos ver agora o lance que foi intuitivo. É o modo intuição. Que eu estou testando agora. Para jogar os blitz. Olha só. É o melhor. Está vendo? O modo intuição funciona. Eu poderia ter analisado. Conferido variantes. Mas resolvi jogar primeiro. E analisar depois. Cavalo toma D4. É o lance que eu cogitei bastante. Para tomar em C2. Esse aqui ele considerou um erro. Apesar de continuar vantagem aqui para as pretas. Olha só. Já está dando R$3,78. Aí veio para cá. É o melhor. Mas já tem uma grande vantagem. Tem cavalo E5. E tem cavalo D4. Cavalo E5 era melhor. Eu vim com esse. Que ele disse que é um erro grosseiro. Porque o outro dava uma vantagem bem maior. Ele fez um erro grosseiro. Ele tinha Bispo E4. Olha que interessante. Bispo E4. Poderia ainda defender. Isso vai comprometer ali a minha precisão. Mas tudo bem. Aqui ele abandonou. Então aqui seria um momento mais preciso. Cheque. E se Bispo E4. Eu tomo. Porque ele está defendido em G4. Não tem o mesmo efeito agora. Não tem Dama. Toma. Com cheque. Que a tentativa de perpétua dele era real. Aqui nessa variante. Bispo E4. Está dando torre C1. Ainda com vantagem. Como é que eu ia cogitar esse lance. É mais difícil. Mas ele dá esse. E. Ah. Para jogar Bispo G5. Essa é a ideia. Quando toma aqui. Tirando aquele Bispo C1. Eu tenho Bispo G5. Também ele faz. Primeiro esse. Começa aqui a tentativa do perpétuo. E agora Bispo G5. Pode ter um E3. Está dando vantagem. Mas não sei se eu ia entrar nessa. Não sei se eu ia ver. São coisas do Blitz. As coisas acontecem muito rápido. E aqui foi o suficiente para ele já entrar numa varinha de furada. E aqui ele abandonou. Então recapitulando um pouco aqui a posição crítica. Ele está ameaçando tomar aqui. Foi um sacrifício intuitivo. Então é o que eu vou testar agora nessa série Jogo Rápido. Porque é pouco tempo. Você pode jogar intuitivamente. E existem muitas chances de erro. Também por parte do adversário. O importante é ter uma ideia. Então a minha ideia era de ativar esse Bispo aqui na grande diagonal. E deu certo. Seria muito difícil ele se defender no pouco tempo. Então o modo intuição acabou funcionando. E para encerrar vamos ver quanto deu aqui a precisão. 50% de precisão. Uma gafe, dois erros. É, viu como é que ele baixa drasticamente. Ele não perdoa, né? Algumas gafe que ele considerou uma gafe foi esse último. Que praticamente o lance de impacto aí que já estava ganhando. Muito difícil ele ver também em pouco tempo esse lance, né? Mas por isso ele foi tirando. E a partida foi curta com alguns erros. Ele despencou a minha precisão. Mas é o nosso joguinho. Não vamos levar muito em conta. E mais a realidade aqui. Lance a lance. Isso é o que mais importa. E tirar as lições. Mais uma vez o teste da intuição. Foi válido. Vamos seguir tentando calibrar o modo aí. Nem sempre a gente já entra no modo. Tem que fazer um aquecimento para ir soltando. E entrar nesse modo intuição. Vou continuar fazendo testes. Até o próximo vídeo da série Jogo Rápido. Até lá. Valeu.